Cementeira Akiropita Mensagem de Fé e Esperança, 26 de janeiro Memória de São Timóteo e São Tito Saudação Trinitária Paulo, São Paulo, o Paulo dos gentios, o Paulo missionário Ele se converteu, sua conversão foi verdadeira Desde que se converteu, ninguém o segurou mais Ninguém o prendeu, ninguém o limitou Ele saiu anunciando a todos os povos e em todos os cantos o amor de Deus São Paulo, grande, São Paulo, poderoso E nos deixou entre tantos nomes, dois grandes santos Timóteo e Tito Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus que nos converte o coração Esteja sempre conosco Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor E dizia-lhes A Messe é grande, mas os trabalhadores são poucos Por isso pedi ao dono da Messe que mande trabalhadores para a colheita Eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Para entender a Palavra Divina Paulo escreveu muitas cartas Entre elas a Timóteo, seu fiel seguidor A Tito Um discípulo verdadeiro, fiel, dedicado Verdadeiramente um discípulo de Jesus Cristo É disso que nós estamos falando De operários da Messe O que é a Messe? São as pessoas que esperam a palavra sua São as pessoas que esperam o ensinamento seu O que é a Messe? A Messe é tanta gente precisando de caridade Tanta gente precisando de apoio Tanta gente precisando de força e de fé Essa é a Messe É dessa Messe que nós estamos falando A Messe de Jesus A Messe do amor de Deus Vamos pedir que não faltem operários para a Messe de Jesus E você seja também um operário Tem gente precisando de uma oração De uma novena, de uma via sacra, de um rosário De uma visita para ler um pedacinho do Evangelho No meio de tantas leituras perdidas De tantas mensagens aborrecidas Vai, Deus te espera Seja operário da Messe do Senhor Ele vai te recompensar Aqui e no céu Amém Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela o recebeu do Espírito Santo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus E o verbo de Deus se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos da promessa de Cristo Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Benção e envio missionário Pedir a benção de Deus para todos nós neste momento Ó Deus A igreja, anuncie a cada dia o amor de Deus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Amém 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 Tchau, tchau.